Eliane dos Santos, que tem 30 anos, retornava a Francisco Beltrão quando sofreu este acidente. Logo no começo da tarde, por volta do meio-dia e 50, ela perdeu o controle do carro que capotou. E com ferimentos leves, foi levada à UPA 24 horas, depois de ser resgatada pelo corpo de bombeiros. Quando a gente chegou no local, ela já estava aqui sendo amparada por populares que estavam passando, apenas com algumas escoriações e apresentando uma dor na nuca, na coluna. O carro ainda bateu contra um barranco, que provocou danos de grande monta, e foi removido por um guincho providenciado pela Polícia Rodoviária Estadual.